Já, 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 após sonhar Neguinho R10, divulgações, o terror da mídia Tamo junto Eu descobri que tenho outro amor Todo esse tempo só me enganou Mas a verdade chega com o tempo Revelando fingimento Você não presta Agora eu saquei Porque no lado do celular Com medo que ela possa te ligar Não adianta disfarçar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada Você não tem coração Ela já me contou sua versão A casa caiu A festa acabou Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu harem Queria os dois Ficou sem ninguém A casa caiu A festa acabou Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu harem Queria os dois Ficou sem ninguém Eu descobri que tenho outro amor Todo esse tempo Todo esse tempo só me enganou Mas a verdade chega Mas a verdade chega com o tempo Revelando fingimento Você não presta Agora eu saquei Porque no lado do celular Com medo que ela possa te ligar Não adianta disfarçar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada Você não vale nada Você não tem coração Ela já me contou sua versão A casa caiu A casa caiu A festa acabou Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu harem Queria os dois Ficou sem ninguém A casa caiu A festa caiu Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu harem Queria os dois Ficou sem ninguém Parece que você nem sabe O que é reciprocidade Só eu que der morte Você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias Que pedaço de gelo Eu me encaixo no seu mundo E no mundo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado gosta E aí você me reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Suas mensagens são mais frias Que pedaço de pedaço de gelo Eu me encaixo no seu mundo E no mundo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido Amor bandido que ele te fez Final da história Você sem rumo mais uma vez E como o rio busca o mar Você vem me procurar E encontre em meu peito esse amor Que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz E eu te dou meu amor Faço amor como nunca fiz Vem pra cabeça, vem queimar seu fogo Eu sem juízo faço seu jogo Sou seu brinquedo, sou seu brinquedo O seu presente que caiu do céu Faço de tudo pra te agradar Tome meus braços, te faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Pega a cabeça, vem queimar seu fogo Eu sem juízo faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente que caiu do céu Faço de tudo pra te agradar Tome meus braços, te faço sonhar Tome meus braços, te faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui J. 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 Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer e mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Soldado e vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ser Você pode provar milhões de beijos Vai ser que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer e mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Soldado e vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Na noite fria, solidão Na noite fria, solidão Soldado e vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Tchá, tchá, tchá A poesinha Você é minha luz Estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu bom de mel Meu bem querer Vem meu céu, meu bom de mel Meu bem querer Ai, 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 ai Esse amor é bom demais Ai, 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 ai Esse amor marcou demais Ai, 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 ai Esse amor ficou em mim Ai, 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 ai Esse amor não vai ter fim Você é minha luz, estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu bonde, meu amor Meu bem-querê Vem meu céu, meu bonde, meu amor Meu bem-querê Ai, 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 ai Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Já, 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 após sonhar Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar lutamente Olha dentro dos teus olhos de dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Aproveito eu beijo, magoei minha dor Tentei esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo e não esqueça Esqueço de te amar O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei na noite e o dia vem Ah, eu sonhei na noite vagas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo e não esqueça de te amar Tentei esquecer, não deu Tentei esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo e não esqueça de te amar Já, 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 já Apoio sonhar Sei que cê tá com medo de se entregar Que pessoa do seu passado te fizeram chorar E o seu coração ainda não se conheceu Que não tinha encontrado amor assim igual o meu Mas se você deixar, a gente vai mudar Seu sentimento bagunçado vou organizar Vou ser o seu amor, vou ser o meu neném E se você morar comigo a gente fica bem Um tratamento VIP eu vou te dar Café com beijinho, sei que cê vai gostar E no seu coração eu vou cuidar, amor Te dar carinho embaixo do cobertor Um tratamento VIP eu vou te dar Café com beijinho, sei que cê vai gostar Café com beijinho, sei que cê vai gostar E no seu coração eu vou cuidar, amor Te dar carinho embaixo do cobertor Esquece o que passou Sei que cê tá com medo de se entregar Que pessoa do seu passado te fizeram chorar E o seu coração ainda não se conheceu Que não tinha encontrado amor assim igual o meu Mas se você deixar, a gente vai mudar Seu sentimento bagunçado vou organizar Vou ser o seu amor, vou ser o meu neném E se você morar comigo a gente fica bem Fica bem Um tratamento VIP eu vou te dar Café com beijinho, sei que cê vai gostar E no seu coração eu vou cuidar, amor Te dar carinho embaixo do cobertor Um tratamento VIP eu vou te dar Café com beijinho, sei que cê vai gostar E no seu coração eu vou cuidar, amor Te dar carinho embaixo do cobertor Esquece o que passou Música Música Música